Estamos aqui na Vila Moraes, numa empresa que trabalha com ferragens, distribui equipamentos para ferragistas. Essa empresa aqui, como o Bradock vai mostrar para vocês agora, a gente está vendo a movimentação da polícia. A polícia civil acabou de chegar, está lá dentro, onde estão os corpos. Corpos do gerente da empresa e também do ex-funcionário que voltou hoje por volta das três e meia da tarde para poder se vingar, porque ele imaginava que a culpa da demissão seria justamente desse gerente. Então, a gente está observando, aqui o Bradock está caminhando, que a gente vai ali na frente mostrar os sinais dos disparos que ficaram aqui na rua. Na verdade, a polícia acabou de recolher as cápsulas, mas aqui tinham sinais de dois tiros. As cápsulas estavam aqui nesses dois locais que estão circulados. Como é que tudo isso aconteceu? Por volta das três e meia da tarde, esse ex-funcionário, que era encarregado de transporte, ele chegou aqui na empresa conversando com os outros colegas de trabalho, já que ele era conhecido, e entrou dentro da empresa. Foi no local onde o gerente estava, lá junto com o gerente estava também um funcionário. Ele atirou na perna desse funcionário, atirou no gerente, matando esse gerente, e saiu aqui na rua, nesse local que nós mostramos agora há pouco, onde estava ali o isolamento, atirando para tentar também matar o subgerente. Como ele correu e não conseguiu, ele não foi atingido, o ex-funcionário voltou então para dentro da empresa, imagens de câmeras de segurança que registraram isso, segundo a polícia nos informou, olhou então para o corpo que estava ali caindo e aí fez um disparo na cabeça, se suicidando. Esse funcionário que levou o tiro na perna, ele foi levado para o Hugo, nós ainda não temos informações, mas como ele conseguiu sair correndo, imaginamos que o estado de saúde dele seja regular. Como disse antes, só voltando ali, a movimentação, a polícia civil, a polícia técnico-científica, a polícia militar, seguem aqui fazendo esse trabalho e investigando mais detalhes. A informação que nós temos, Silvia, é que esse ex-funcionário, ele trabalhou aqui por cerca de 10 anos. Com a reestruturação da empresa, ele acabou não sendo tão útil, né? E por isso foi desligado da empresa, mas nada, pelo que me contaram aqui, não havia nada que desabonasse, algo pessoal contra ele. Mesmo assim, ele não aceitou essa demissão e me parece também, segundo informações aqui das próprias pessoas que trabalham na empresa, que o gerente já havia recebendo algumas ameaças dele. Hoje, ele voltou então e cumpriu essas ameaças. Eu estava agora há pouco conversando com os funcionários para poder entender como é que essa pessoa conseguiu entrar lá nessa sala, né? Que nós acabamos de mostrar aí, que era o escritório, na verdade, do gerente, né? Ah, Bradó, não sei se você consegue mostrar, que a gente acha que não vai conseguir mostrar, mas bem ali onde estão os funcionários, ali naquele canto, os funcionários estavam ali, esse ex-funcionário chegou, cumprimentou e perguntou pelo gerente. Um funcionário disse, ele está lá na salinha dele, que seria o escritório. Imediatamente, ele foi até lá, deu um tiro nesse gerente, né? Ele tentou correr, isso o segundo funcionário me relatou agora, e aí, na sequência, ele voltou e fez os disparos, né? O outro funcionário acabou sendo baleado na perna. O subgerente, que também acabou ficando na mira, saiu correndo aqui pela rua justamente para tentar escapar também dos tiros. Felizmente, ele conseguiu escapar. Então, esse ex-funcionário, que havia sido demitido há cerca de dois anos, ou seja, não é uma demissão recente, voltou lá no escritório, olhou novamente para o corpo, e isso segundo informações dos funcionários e também da polícia militar. E aí, acabou tirando a própria vida com um tiro na cabeça. Essas são as informações que nós temos. Lembrando também que, de acordo com testemunhas aqui, que conheciam o gerente, ele já havia recebendo algumas ameaças, porque esse rapaz não aceitava o fim do contrato de trabalho, né? Ele era encarregado de transportes, como eu disse, há dois anos, trabalhou aqui mais de dez anos, e então ele imaginava que a culpa dessa demissão, pelo que o pessoal acredita, fosse do gerente, do subgerente, então dos responsáveis pela empresa. Então, voltou aqui hoje e resolveu cumprir essas ameaças. A delegada Marcela Oastai, da Delegacia de Homicídios, está lá dentro, junto com o pessoal da perícia, está fazendo todo o trabalho, e a gente está aguardando que ela saia aqui para vir falar com a gente, para poder dar mais detalhes dessas investigações, Silvie.